Hummm, W Killa, meu irmão Duas Draco na minha mão, duas vadias na cama, sei disso Droga entocada no slick, eu sei disso Te quer brigar o vidro, com meu pente de acrílico Meu mano não precisa de isqueiro, mas tem um maçarico Eu tô portando o vaso no pico, tipo eu sou um passarinho Tô vendo droga na cidade, mas não posso falar disso Eu tenho droga na minha bolsa, mas eu fingo que não existe Eu tenho dois mano de HK, eu tenho dois mano de AK Quero duas piranha pra sentar, mas também quero dinheiro pra gastar Quero essa loirinha, na minha casa fumando essas azar Todo meu mano vieram da selva, por isso que eles sempre tão na caça Uma lote, pra essa grana, tipo eu tenho toque Loto a vadia, tipo eu tô no toque Ela vai rebolar, mas não é tiktok Vou te macetar, te bater no seu copo Esses caras são crône, eles são só xerox Eu badei o seu silicone e seu botox Eu não tive ligação contigo Tô achando que era trote Doa drago na minha mão Doa vadia na cama, eu sei disso Droga entocada no slick, eu sei disso Te quebra igual vidro, com meu pente de acrílico Meu mano não precisa de isqueiro, mas tem um maçarico Eu não tô portando o vaso no pico, tipo eu sou um passarinho Tô vendo droga na cidade, mas não posso falar disso Eu tenho droga na minha bolsa, mas eu fingo que não existe Meu mano não te assusta, tipo isso Fudendo elas dores de beliche Derrubo, derrubo das cânico polícia Meu mano vende doce, não é twink Meu mano vende doce, William Wonka Meu mano vende doce, William Wonka Seu mano, uma amarela igual Corona Nós faz muito dinheiro além da conta O matuto nunca fuma até a onda Mano não sabe viver, qualquer trovão na fazenda chover Onde nós passa elas vão se malhar Aperta esse parque, fumaça pro ar Mano não sabe viver, qualquer trovão na fazenda chover Onde nós passa elas vão se malhar Aperta esse parque, fumaça pro ar Doa drago na minha mão Doa vadia na cama, eu sei disso Droga entocada no slick, eu sei disso Te quebra igual vidro, com meu pente de acrílico Meu mano não precisa de isqueiro, mas tem um maçarico Eu tô portando o vaso no pico, tipo eu sou um passarinho Invento droga na cidade, mas não posso falar disso Eu tenho droga na minha bolsa, mas eu fingo que não existe Ela escolhe o shortinho que ficou mais sério Mas esqueceu que eu tiro fácil porque eu sou sede Nunca fui tralha, sempre andei como um chefe Melhor que ontem, ou mesmo que nós compete Camuflado, pepe na minha pele Mesmo assim a merda da inveja me persegue Mas calma, tô no mão da leve Mas minha blunt é gorda e parece o berg Então, o clima tá tão bom Todas elas vindo jogando rabão Se mordendo toda, vindo na direção Deus perdoa, mas já te falei que eu não Malote debaixo do colchão Quanto peixe morre, mas o cheiro é tão bom Me sinto rabo, pescador de ilusão Pesquei mil peixes, três vermelhos no cordão Corro atrás do dinheiro, eu não corro atrás de ninguém Nunca quebrado de novo, é a única coisa que eu sei Você rico pra sempre, me sinto NBA Todas essas merda e os problemas querem Quanto dinheiro na bag foi eu que coloquei Não trabalho pra ninguém, é pra mim tudo que eu lucrei Eu não sou um Jim, mas na primeira já bombei Duas Draco na minha mão Duas vadias na cama, eu sei disso Droga entocada no slick, eu sei disso Te quebra igual o vidro, com meu pente de acrílico Meu mano não precisa de isqueiro, mas tem um maçarico Eu tô portando varro-bico, tipo eu sou um passarinho Tô vendo droga na cidade, mas não posso falar disso Eu tenho droga na minha bolsa, mas eu fiz que não existe Eu tenho droga na minha bolsa